O Carnaval de 2018 foi o menos violento dos últimos quatro anos nas rodovias federais. Foram 1.495 acidentes contra 1.742 em 2017, o que representa uma queda de 14%. Já o número de mortos caiu 31%. Foram 103 neste ano contra 150 em 2017. Foram realizados quase 55.500 testes do bafômetro. Mais de 1.600 pessoas foram multadas por dirigir sob efeito do álcool e 172 presas por esse motivo. Atualização da legislação de trânsito com multas mais caras e a fiscalização intensiva foram alguns dos fatores que fizeram com que as rodovias ficassem menos violentas. Mas ainda é preciso, segundo a PRF, a conscientização dos motoristas. Grande parte dos números dos acidentes estão relacionados à conduta do motorista. Então, veja, colisão frontal que responde a quase 30% das mortes está relacionada a excesso de velocidade e ultrapassagem indevida. Então é um comportamento, a consciência do motorista pode ajudar bastante na contenção da violência do trânsito. Foram seis dias de operação, com foco principalmente na embriaguez ao volante, excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas. A gente colocou o policiamento em trechos críticos, horários críticos, para diminuir a incidência de acidentes ou daqueles comportamentos que causam acidentes.